Sou professora, moro em Jiparaná, um dos maiores centros urbanos do estado de Rondônia, região norte do Brasil. Aqui, ainda é possível desfrutar de alguns recursos renováveis. Um deles é a água captada do rio que corta a cidade, abastece nossas casas e supri nossas necessidades. Há dois anos, esse rio passou por uma expedição de limpeza, sendo captadas duas toneladas de lixo. Este ano, passamos por uma crise sanitária. Resíduos sólidos foram descartados em locais inapropriados, próximos a nascentes e área de preservação ambiental. Lixo não é prioridade na pauta de políticas públicas. De acordo com o movimento Recicla Jipa, apenas 3% dos resíduos gerados pelos jiparanaenses são reciclados atualmente, mas poderia atingir 40%. Apesar disso, Jiparaná pode se tornar exemplo de sucesso para o norte do Brasil. Em 2012, foi criada a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Jiparaná, com apoio da iniciativa pública e privada. A Coca Marge coleta os resíduos sólidos em alguns bairros. A intenção é criar uma lei municipal para oficializar e ampliar o serviço. Disponibiliza veículos e contêineres de lixo seletivo, espalhados em vários pontos da cidade, chamados de ecopontos. Além de transmitir uma mensagem positiva à população, incentiva a reciclagem e a coleta seletiva de lixo, cumprindo um importante papel social. É bom lembrar que todos nós somos responsáveis pelo descarte do lixo. E pequenos hábitos cotidianos são grandes gestos para a preservação da natureza. O que jogamos fora pode ser reutilizado, reciclado. Por exemplo, as cascas de frutas, legumes e as verduras se transformam em adubo orgânico para o nosso jardim. O óleo de cozinha usado pode produzir sabão, biodiesel, tinta, entre outros produtos. Onde você descarta os resíduos tóxicos e radioativos? No lixo comum? É nossa responsabilidade dar o destino correto ao lixo. O que é isso aqui? Tchau.